Concurso da Polícia Federal Rodrigo Marcelo aqui, já chega daqui no like inscreva-se no canal, olha só você que tem um sonho aí de passar no concurso da Polícia Federal não adianta tem que estudar pra ontem já, é um concurso midiático, o que é concurso midiático? é um concurso que todo mundo quer quando você fala assim pra alguém uma pessoa você tem vontade de fazer concurso público? eu tenho eu tenho vontade de fazer INSS, tenho vontade de fazer o concurso público do Brasil, tenho vontade de fazer concurso da Polícia Federal tenho vontade de fazer concurso da Polícia Rodoviária Federal, e você vê né a galera da Federal ali tudo fardada e tal, a pessoa começa a ter sonhos né, caramba, quero entrar naquela aventura quero ter pistola, mas só que tudo tem um preço então tem que estudar, então ó é, no ano de 2021 tivemos as provas da Polícia Federal, e quando que vai ser o próximo concurso? olha o próximo concurso né, tem se for contar a sequência né, a linha de do tempo dos concursos da Polícia Federal tá em média aí de dois a cada dois, de cada a cada dois anos, três anos né, porque tivemos o edital de 2018 né, aí tivemos o edital de 2021 se seguir né, essa linha de raciocínio aí ali pra 2021 vinte e dois vinte e três ali pra é, 2024 25 por aí né, a gente vai ter o concurso da da Polícia Federal beleza, assim tô falando aqui uma é uma expectativa é um concurso que todo mundo quer né, é é um concurso que atrai multidões e você tem que estudar agora mesmo que você ah, cair no concurso 2021 tem que continuar estudando e além disso você tem que ver é, outros concursos similares tem vários editais interessantes aí saindo não é também você ficar ah, só vou fazer concurso quando sair Polícia Federal claro que não você vai fazer o edital do concurso da Polícia Federal vai estudar até porque é um edital referência você estudando por um concurso da Polícia Federal você vai tá apto aí pra encarar qualquer prova qualquer concurso então aí no meio do caminho você vai vai fazendo outros concursos passa, assume continua estudando da Polícia Federal e quando sair de fato o concurso da Polícia Federal você vai estar preparado e vai conseguir passar né, isso aí é o é a escada né, a escada da é, do sucesso né, a escada da aprovação é isso que funciona tá legal eu te recomendo você fazer isso porque o importante de tudo é você também tá com grana no bolso tá com dinheiro no bolso né é chato você estudar ficar duro pô, tô estudando aquilo sem dinheiro pô, é chato mesmo certo então a ideia é você estudar assumir um cargo público tá com dinheiro no bolso estudar com mais tranquilidade ter mais recursos pra você adquirir materiais treinamentos e com tudo é assim que funciona beleza essa é a minha recomendação eu penso dessa maneira tem vários concursos interessantes pagando bem você pode estar estudando com o concurso da Polícia Federal pegando esses concursos aí que estão pagando bem interessante que são compatíveis aí com o edital que você tá estudando da PF você passa fica ali na tua ali, continua estudando continua enfocado uma hora chega entendeu essa é a ideia mas agora sim se você pegar a maioria dos aprovados do concurso da Polícia Federal é a galera que você tava estudando né, desde 2018 2018 a galera que foi reprovada nos editais anteriores é assim que funciona porque é um concurso que é difícil é difícil a verdade tem que ser dita é um concurso que é uma caixa de surpresa tudo pode acontecer então é um concurso de pra longo prazo pra longo prazo porque você tem que testar todos os cenários possíveis todas as questões possíveis tem que dar o gás tem que dar o gás pra você conseguir passar beleza essa é a verdade é um concurso diferenciado é um concurso que todo mundo quer é um órgão público que todo mundo conhece então vai atrair multidões normal normal né esse tipo de concurso esse tipo de concurso todo mundo quer o concurso da Polícia Federal por quê? porque tem nome todo mundo conhece mas tem vários órgãos aí interessantes bom de se trabalhar que ninguém conhece ninguém conhece e passa batido porque não é midiático não é midiático a pessoa não conhece talvez você queira fazer PF porque conhece todo mundo conhece PF né isso aí eleva sua autoestima ah sou PF tal todo mundo conhece mas é isso aí mas é um concurso que eu não não tô aqui falando que não vale a pena você fazer não muito pelo contrário claro que vale a pena você fazer vale a pena você estudar da UDAIS mas é aquilo é um concurso pra estudar no médio é a longo prazo melhor dizendo a longo prazo porque você estuda com tranquilidade estuda devagarzinho estuda com calma agora o interessante é você ter os materiais focados na PF inclusive tem na descrição nesse vídeo nos comentários ó é o melhor que tem vá lá faça download estuda devagar faça muitas questões pra você ter noção as provas que são mais baixadas lá no site do que concurso é justamente as provas da PF então tem que estudar pra agora pega a prova anterior refaça a prova anterior pega as provas anteriores também né a prova desse ano de 2021 interessante você pegar estudar questão por questão entendeu e é isso aí bom espero ter te ajudado aí com esse recado até o próximo vídeo tchau tchau